E bem-vindos ao Taque da Casa Eeeeeee, bem-vindos Agora vou ver se de continuar o meu projeto Uma Mina na Minha Casa É quando apenas tem uma mulher presente, simplesmente Boa Uma Mina na Minha Casa Uma Mina na Minha Casa Hoje Nasces Nasces, são da Tata Nasces, carne podre Hum, vai encher a minha vida Meus itens ainda estão aqui, né? Estão Como que você tem tanta certeza do que você está falando, cara? Eu falo uma pergunta Presta atenção, pelo amor de Deus Cara, mega self-aware, Donato Pelo amor de Deus, cara Meu, por favor Você pode calar a sua boca Presta atenção, não é possível Você só fala bosta Você tem noção disso? Você tem noção disso? É, cada uma, meu Ah, não Bruxa, não Bruxa, sim Por que tem bruxa aqui dentro? Dentro de quê? Ah, tem bruxa aqui dentro Eu vou embora Vai, toma no cu, bruxa O que você está falando dentro de quê? Não quero Não quero, quero bonito, não Eu estou dentro de uma caverna Está de dia Não sei Por que eu estou dentro de uma caverna também Então vou Embora Para ver se está de dia ou não Beleza Eu vou descer aqui Para morrer com o Creeper Provavelmente não Está 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 inspirando mais bicho Beleza Esse aqui é hard de core mesmo É, esse modo é foda Tem que ver aí Tá Bora Pronto, se eu conseguir iluminar aqui embaixo da casa A gente vai ter uma mina nossa Creeper na ponte Já pisca ele Passa ele Como diria o Capitão Nascimento Passar é uma boa gíria para morrer, né? Matar Vai passar Você vai passar A vida é uma passagem, né? É isso aí E é só de ida É, né? Você está aqui na vida apenas de passagem, pessoal Ô meu caralho, viu? O caralho do rico também Sim, está tudo de passagem Eita, olha Não, tem um barquinho, né? Ô meu Deus É hoje que eu vou Eita Feito aqui o projeto Uma mina na minha casa Fala, esqueleto, seu bosta Forte abraço Arenile Eu vou normalizar as coisas aqui da mina E aí você vai Quando você vir aqui Você já minera aqui Em vez do lado do lugar que você está minerando Tá Aqui lá tinha coisa interessante Para todo lado tem Aqui o mundo é de aventuras, é incrível E o perigo é maior Eu vou comer Pode ser Estou comendo aqui Está liberado, meu compadre Não sei como é que você está aí Eu estou aqui embaixo do lado da casa Não tinha comida Eu tenho dois bloquinhos Duas carlinhas ali faltando Faltando Faltando? É, faltando No caso não tem carlinhas Duas carlinhas estão em falta Eu tenho uma só Você está descendo pelo lado, é isso? Ah Não, você vai ver Tem uma mina aqui Eu estou inclusive deixando ela lisinha e bonitinha Olha aí, ó Olá Para você escavar aqui, ó Está matando os... Não, deixa eles aí Eles são amigos Não, estão tudo bem Aqui é tipo a caverna do Batman Ah, desculpa Desculpa Você vai cavar nessa direção aqui, ó Que direção? Para baixo? É, não Vai aqui, ó Segue a escada aqui, ó Está vendo que está na escada? Uhum Ah, deixei Eu já deixei coisa lá do outro lado Mas tudo bem Ó, ferro aqui Não, deixa eu fazer já escudo Eu também preciso Tem... É, madeira? Aí, ó Aí é só seguir a escadinha aqui Opa Tem madeira Estou ouvindo um barulho esquisito Eu não estou Deixa eu aumentar aqui Tem madeira? Eu ouvi um barulho sinistro Não sei, velho Olha aí Está tudo no baú É isso que eu ouvi Um... Alguém... Ligou a força Rapaz, o workband foi para o saco mesmo, então Foi, tira de lá, vem Opa Houve um barulho de esqueleto, som É esqueleto Ah, o esqueleto está morrendo Ah, ele está na água Ele está morrendo O esqueleto morre Não Você tem que o Boston para fechar essa... O Dega Espera aí O Dega é uma palavra bem Rick Studios, hein É, exatamente Ele... O... O bicho estava praticamente invencível Porque ele estava queimando E ao mesmo tempo... Pois é Né? É... Ele estava ali na dele, né? É, ele estava ali na dele Ele falava Ah, ok Agora é minerar Cadê? Precisamos de madeir Caso eu pegue aqui um pouquinho de madeir Aí a gente precisa de uma... Workbench Deixa eu fazer Está fazendo, está fazendo, está fazendo Vamos fazer Aqui, do ladinho É, né? Vamos fechar aqui a cozinha? Vamos É... Vamos lá Aqui Vra, 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 vra Fazemos aí, ó Faz picareta aí Se você tiver ferro ou algo do tipo Para nós Tá Como é que faz escudo mesmo? Ah, assim, né? Ah O cara que é auto-se ensina Como é que faz escudo mesmo? Ah, é assim Assim, ó Aí faz, faz É o alto de data Começa a tocar o Vissal Se vai correr Exatamente Então, aqui, ó Meu Deus, é o homem protegido Homem indestrutível Exatamente Eu sou aquele cara lá do CS Que vem com escudinhos aqui É, sim, sim Dois, sim Aqui, cadê? Eu fico, tem que lá Peraí que eu tô Joguei, tá no meio aqui Parece uma portinha Cossiello, inclusive, postou um vídeo agora Eita, falando caralho Chamado Ignorância Para de... Eita É, exatamente Ignorância Ele diz que eu gosto É Ignorância Eu olhei, eu achei que ele tava escrito Melancia Oi Ué O cara posta um vídeo Melancia não dá, não Tá Você não entregou escudo, né? Pronto, agora tem um escudinho Que escudinho bonitinho Dessa texturinha É bonitinho Ah, essa texturinha Que que tu tem, velho? Ah, essas texturinhas aí Caralho, o Rick e o Boric, galera Quem conhece, sabe Quem conhece, que te coma Tu não fez a parada Eu vou fazer, então Que parada, o quê? O que é isso aqui? Eu quero picaretas Para a gente coisar Para não conhecer a chofer Eu quero o bonito Picaretas? É Poxa vida Não tem Tem quatro ferros só Não dá pra fazer Então, dá pra fazer com quatro ferros, meu Deus Quatro, não Dois Dois, 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 dois Ah Então não tem o que fazer É Aqui onde você está minerando Hã? Você acha que tem mais chance De achar coisa? É mais perto da casa Entendeu? Você não precisa ficar saindo Então Automaticamente é melhor Então eu vou Pegar mais Os dois picaretas de pedra Então aqui, ó Vou drow pra você Minerar ele Aqui, ó Tem duas picaretas de pedra No meio da casa Se você quiser Opa Então são quatro agora Porra, você fez Vou descer Então devolve Você fez aí? Você fez? Você fez? Eu suposto que eu me dropei Então vai Deixa eu tirar o escudo, né? Que não é hora pra isso Vamos lá Deixa eu deixar o escudo É bom Eu fico um negócio na tela Pelo amor de Deus Eu não Eu me sinto protegido É que nem camisinha Tem que deixar, né? No pau Sempre Sim, eu deixo ela pra sempre Será que aqui ainda é água? É protegido Será que a gente descer reto aqui A água ainda? Eu tenho medo Vamos descobrir A melhor maneira Caraca, a gente tem arenito Até o cu cair da bunda, né? Sim Opa, eu acho que é água sim Água sim Vamos descendo em espiral aqui, ó Uhum Pra esse lado aqui agora, ó O que eu tô achando é que não vai dar bom A gente tem que acabar a coisa, né? Será que isso aqui vai... Não pode ser que a pirâmide vai até o final dos mundos, né? O mundo? Será? Não, porra Será? Não, não pode ser Eu tô meio perdido aqui pra onde que eu vou Eu tô indo pra cá agora A gente vai só descer Em escada, Rick Faz escada Não, desceu um... Ai, é que eu ia fazer uma espiralzinha A gente tá fazendo bonitinho Mas a gente vai gastar um tempo Pra saber se é ou não é Ah, então desce reto pra baixo Me dá tudo aí Não, eu vou dropar tudo que eu tenho E eu vou descer reto Não, tipo, não descer reto reta Tipo, desceu na espiral Ah, isso é muito ruim Mais pra frente pra subir depois Tem um bloco Então, mas aí Pelo menos a gente descobre Ah, vou descobrir aqui É, descobrir Tô descendo aqui Cuidado pra não cair no brato Não, não, não Descer em espiral, meu Deus do céu Não, eu só quero descobrir rapidão Se eu achar, tá beleza Caralho É muito, meu Deus Caustofóbico Não, até achar um bloco Eu acho que não tem bloco Meu Deus, tinha uma tochinha Eu já pude segurar ela na mão E ela ficar acesa, né Eu posso fazer isso? Seria bom Não, não, não tem como Não tem como Porra, que triste Seria... Caralho, não tem pedregulho Tamo vacilando Cheguei no final Pera, não Que isso? Tá vendo? Não, isso é... Peraí Eu achei obsidian Obsidian? Sim, e continua a água aqui Então, tá vendo aí, ó Peraí, vamos continuar descendo Mano, não adianta Cara, não adianta ser aqui mesmo? Que sacanagem Não adianta Claro Não adianta Cadê um tubo de oxigênio Pra gente poder nadar, hein? Peraí Deveria ter Por que que tem obsidian aqui? Essa é a pergunta real Quando você vai tentando descobrir aí Eu vou lá pra outra Bem, agora a gente tem Um rolê de obsidian inteiro aqui Beleza Só precisa de diamante Tá, eu vou marcar com uma plaquinha Ou algo do tipo É, tá no nível 16, diamante, né? 16 pra baixo Eu não faço ideia Eu quero descobrir a origem da obsidian aqui Então, vai tentando descobrir aí Eu vou atrás da bruxa agora Que eu tô equipado Eu vou deixar um... Minero, ué? Pra gente fechar a casa logo Minera... Hã? Minera pra gente terminar Minera, então Eu vou minerar também Eu vou minerar Mas é... Caraca, o mistério da obsidian Onde é que ela... De onde ela veio Como ela começou Para que lado ela vai? Olha aí Não é possível Só tem obsidian aqui Do nada Isso tudo você vai descobrir no Pro? Não, mentira Será? Que susto A galera deu... Deu um susto, hein? Aí eu vou vejar Vou vejar o episódio Não, não vai não Ai meu Deus Tá, eu vou voltar Tô safado Cara, tem obsidian do nada aqui embaixo E aí descobrimos hoje Que a mina é inútil Toda mina é inútil, meu Colher é lerda, meu Muita mina é inútil Tô voltando Tô voltando Tô voltando Têm os comitinhas de carvão Aham Cadê? O que eu posso fazer aqui? Me diz o que eu posso fazer, Hermes Me diga você Você Acabei de dizer A mina era para a gente construir a casa E fecha a casa se você tiver cabostone Ai, tá nois Cabostone É, então É que a gente vai A gente vai aposentar essa mina, então Aposenta? Ou a gente vai deixar Eu vou deixar aqui aberto Para a gente Talvez fazer um cômodo diferente Outra hora Eu vou te dar os cabostone que eu tenho Você vai fechando aí Eu vou cavucando, então A mina vai ter que ser para o outro lado Dá os cabostone aí que eu fecho Por que não, para o lado que eu tô? Para o lado que você tá É, não vai ser aqui na casa Eita, eu cliquei sem querer no vídeo do Cossielo Calma Peraí, nem E aí, seus loucões e louconas É esse, né? É esse mesmo Não, é o Não, hein? Cossielo aqui Com certeza, meu irmão Exatamente Todos esses Esses As pessoas que fizemos são o Cossielo Sim, 100% Inclusive, tem aquele filme Quero ser o Cossielo Como ser o Cossielo? Como ser o Cossielo? Tem um quero, quero bonito também Muito bom Sim Tem o que, é todos É o Todos querem ser John Malkovich, é isso? Você já viu esse filme? Nunca vi, mas Olou Que é uma pessoa que acha um lugar Ai, meu Deus do céu E nesse lugar tem O John Malkovich É um buraco, eu acho Você tá inventando muita coisa agora Parece muito feio Quando as pessoas entram nesse buraco Algo do gênero Elas ficam durante 15 minutos Sendo o John Malkovich No corpo do John Malkovich Que é tipo um ator famoso Do mundo real Oxe E aí, tipo A pessoa, ela tem Um cara famoso agora A chance de ser John Malkovich E todo mundo quer ser Por 15 minutos E todo mundo quer ser John Malkovich Vai fazendo feed Os caras, claro E é só isso que eu sei do Do filme Eu vou casar Vou casar Vou cavar reto aqui Opa Casou o homem Você que foi o padre Do Wilson da Maria Verdade, né? Estão casados hoje Graças a mim Estão casados hoje Graças a Emerson Show Parabéns, Emerson Show Mais uma vez Estou fazendo Mais desgraça no mundo Casando pessoas Olha o que, né? É, que desgraça, né? Peraí Aqui, mano Então, eu desço Ou eu subo na mineração? Eu desço, né? Pô, o destino Todo mundo já conhece Então... O de cima sobe E o de baixo desce Não O de cima sobe E o de baixo Tá certo, é isso mesmo É isso mesmo É o pink e o cérebro, tá ligado? O de cima sobe E o de baixo desce Não, seu burro É o de cima sobe E o de baixo desce Não, seu burro É o de baixo sobe E o de cima desce Nossa Cérebro, como você é inteligente Cérebro Eu achei uma caverna aqui Meu Deus Vem pra cá Que eu achei uma caverna Bem pertinho Na frente da casa Não Então deu pau na tua mão Oi, ó Ó Que isso? Peraí Peraí Eu tô vendo você Sim A caverna pertinho de casa Você tá aqui, seu doido Na frente da casa Exatamente Passando reto Eu tô aí com você, pô Essa é a mineração É, onde você tava, caralho O que você tá achando Que eu tô Onde você acha que eu tô minerando? Não sei É o único lugar É a mineração de casa Mas, então, o lugar Por que você tá falando que assim Achou Que é o mesmo lugar Ih, caralho Começou a chover na metade da casa, velho É um evento natural aqui Opa, legal É que a gente tá Meio no Meio Mas você achou a mesma A mesma coisa que eu, então? Ele não minerou? Eu vi o seu O seu avatazinho É que eu voltei pra casa pra fazer É Mas você achou a mesma caverna Ele não minerou ela É isso Eu vou seguir reto Não é achei a mesma caverna, men Eu tava indo pelo outro lado Ah Então, mas ela Tem acesso a ela Tô falando Tem acesso a ela Na entrada da casa Só seguir reto Aí, ó A gente vai se encontrar, ó Fala Cuidado Com o bicho Eu tô só minerando aqui Com licença Obrigado Me proteja apenas, homem Ai, o bicho aqui Me proteja, meu Deus Peraí Peraí Então corre Corre Você tá jogando ela em mim, meu Deus Eu vou morrer Morreu? Não Morri Porra Eu fui morto pelo Spyder Miranha Eu tô sem nada Você veio Oh, meu Deus Então, segue pelo buraquinho Onde eu desci aí Que você vai ver um Que você vai sair Exatamente na entrada da casa Beleza, então De frente já Buraquinho que você veio Uou Deixa eu iluminar o buraquinho Primeiramente, né Um buraco iluminado É um buraco feliz Um buraco iluminado É um buraco gostoso Caralho, tá chovendo mesmo Olha as partículas da água Que bonitinha A partícula bonitinha A casa da edição ali Tá quase fechada Opa Eu vou fazer subindo Uma escadinha subindo Tá ligado Pra gente ter acesso A árvore Somos nós As árvore Somos nós Eu não entendi esse áudio Até hoje Ele não faz o menor Ah, tem Grieber Porque você não entendeu O contexto? É que o cara Não conseguia falar apenas Não era isso? Eu tenho uma coisa Mas ele tava Em drogas Sim O cara que grita E fala Árvores É ele que tava gravando Ah E aí ele falou Meu, isso aqui tá muito engraçado Eu vou gravar Puta merda Porque esse mano Não consegue falar O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Eu falei certinho agora Você viu? Somos nós Somos nós E você falou nós Na real Nem é nós Eu sei Eu sei A frase é difícil, né? O fazendeiro é Jesus E as árvores Somos nós Não O fazendeiro não O jardineiro O jardineiro Ele fala fazendeiro não? Não, jardineiro É Efeito Mandela Na verdade O jardineiro é Jesus E as árvores O que que tem? Não sei, né? E o gado somos nós Pode ser O fazendeiro tem nada a ver Eu vou subir, né? O fazendeiro é Jesus E as vacas somos nós Eu tô pegando minérios Dá licença Obrigado Ok Eu não tô nem perto de você, né? Eu sei Dá espaço Aqui o Egway é gigante Pelo amor de Deus Eu preciso de uns 800 blocos de distância De distância da pessoa Eu vou subir aqui Faz favor, hein? O Sonic botando a mãozinha pra frente Faz favor de não falar mais comigo, hein? Men, você tem tocha? Eu tenho atochado demais Eu me chapisco com a tocha Tô chegando lá Chapisco aqui Oi? Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir, vem Então enquanto você sobe eu desço Isso Não, você sobe também Eu tô abrindo aqui pra você não ficar batendo a testa Ah, mãe É só em cima, olha só Pronto, agora Tem duas entradinhas Então, é Aqui você sai direto Tá ligado? Bão demais Bão demais Não é que tinha entradinha, né? Peraí, você me droppou a parada? Você falou? Tô achando? Você vai usar a tocha aí? Sim, eu vou subir, eu falei Ah tá Vem aqui então Pepino, sempre a subir Sempre, sempre, sempre a subir Não peguei Pepino Pepino Comigo não tá Comigo não morreu Já, 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 já peguei Sempre a subir Já, 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 já Você não fechou? Eu não acredito nisso Não, mãe Eu tava esperando você trazer as Cubras first As Cubras O jogo que você nega pro seu amigo é o Não, mãe, Sky Não, mãe Sky Quando o seu amigo que usa a net Você quer convencer ele a assinar outra Outra operadora Outra operadora Não, mãe Sky Sky Tá, vamos atravessar esse deserto Cara, deserto é o pior bioma Eu só queria dizer isso Apenas Vai tomar no cu O deserto Alô, você que é um deserto E tá assistindo Opa Eu acho muito bom mandar tomar no cu Coisas inanimadas É, né Vai tomar no cu o Singaro É a melhor coisa Vai tomar no cu o Singaro Você é caramba Esse cara tá muito nervoso Aí Achei uma pedrinha Olha aí É pedrinho, pedrinho Seu escudo? Eu creio que morri com ele no meu inventário Não, tá aqui no... Tá no baú Tá no baú? Então, eu fiz certo Ele fez certo Eu sou homem da construção e não da batalha Eu sou homem... Da construção e não da batalha É, tinha percebido que todo homem é da porra É verdade É um homem da porra Parou pra pensar E a mulher, como é que é? Também Também? Mulherão da porra Mas não é toda mulher que é um mulherão Nem todo homem que é um homão Tá, mas... Mas da porra não seria... Não tem que ter que falar Todos os dois Os dois são da porra? Sim, os dois são da porra Mas um é um homão e o outro não Muito é machista isso aí? Você não acha não? Por quê? Porque porra só é masculino Mas é de onde vem a vida assim Sem porra não tem como Aí você me pegou Verdade Porque é o que define ali o que vai ser o ser humano, né? É true, né? O ovário, ele só recebe ali a porra e pronto Não, mas aí... Você acha que vai dar pra fazer um... Mulherão, mulherão do ovário Pronto Não, mas aí não é do ovário Porque você consegue fazer um ovário artificial Mas não é porra artificial Ah, men, mas aí não tem disso, não Tem, velho Mas a mulher precisa ser bem representada E porra é só masculino Porra Porra não, men, ovário Explodiu? Peraí, esse gripe explodiu essa... Não, tá Um tiro que eu tomei Tá vindo ali, ó Cala de boca Oi, fala, galera Peraí, entra aqui você Porque senão você fica lá E fica... Pipou, pipipou Pipipou, tô guardando tudo beleza Pedregulho, vou fechar essa casa agora Chapisca as tochas direito aqui Peraí Que chapisca tocha? Que tocha? As tochas, pra iluminar a casa Tocha Você não tá com carvão? Eu guardei tudo no inventário Eu tô apenas construindo, meu compadre Ô meu cacareco, viu? Mas aí eu volto Você não consegue fazer um carvão com uma tochinha? Vou fazer um carvão não Porque eu não sou deus É, só se for desse deus É Pelo amor de Deus Você vai fazer ou não? Eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Ô caralho Sim Tocha, né? Sim, guardei, então 28 tochas Aqui Você fez a espada de inferno? Fiz uma só Tem ferro aqui Eu vou fazer coisa pra gente É, eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu tô preciso de coisinhas Eu vou comer carne de zumbi Porque é o que tem Melhor que nada Tem que fazer, meu caso Tempos tristes, né? Que estamos, mas Uma hora vai Uma hora vai melhorar Ai meu Deus Fica a dica aí Se Deus quiser ele vai querer Grande esquerdinho religioso Pronto Estamos aí Aí Deus, é bom demais Pega essa picareta aqui Eu fiz duas pra você Ferrou De ferro eu Agora verou Tá no inventário aqui Peraí que eu tô lutando Contra um crepe Beleza Incliminado também o Creeper, né? Hã? Resistente a água Creeper É, mas aí ele não Simplesmente, né? Saquei Ele vai explodir Se ele explodir na água Ele explode sem machucar, né? Tem isso Ferrou Sim Eu vou lá minerar Então pra baixo Top E você vai pra cima E eu vou pra cima Cada um na sua direção Mais direções No próximo episódio Eu tô aqui na casa Inscreva-se, deixa-se Comente A gente tem que minerar junto Na real Comente Cosselo é racista ou não Meu pau na sua mão A frase inteira A gente não quer uma conclusão Não, não, não Meu pau na sua mão Meu pau na sua mão Sem conclusão Meu pau na sua mão Vai voltar de novo, né? Ah, não Pronto, terminei Terminei Tchau 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 Tchau